Oi, seja muito bem-vindo ao nosso App Vida News. Neste mês em que se celebra o Dia Nacional da Imunização, o nosso assunto não poderia ser outro, senão as vacinas. Você tem acompanhado a campanha de imunização contra a Covid-19 e também a vacinação contra a gripe? Essas vacinas já estão disponíveis. Mas você sabe como organizar os prazos para se manter imunizado contra estas doenças? A gente te explica. Estamos passando pela vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. E isso tem gerado muitas dúvidas a respeito dos prazos para a vacinação de cada doença. Como, por exemplo, tive Covid, quando posso me vacinar? Por isso, a doutora Silvia Fonseca vai nos explicar como organizar o calendário para cada imunização. Veja só. Entre a vacina da gripe e a vacina da Covid, seja lá qual você fez primeiro, a gente deve esperar 15 dias. Então, eu tomei a vacina da gripe, 15 dias depois eu tomo da Covid. Ou chegou a dose, minha dose da Covid eu tomo, e a da gripe só daqui a 15 dias. Nossa, mas eu tive Covid, eu preciso vacinar? A gente está orientando, sim, as pessoas que já tiveram Covid vacinar. Mas não logo que passou o Covid. Espera pelo menos um mês. Isso é para o seu organismo voltar a se recuperar. Não é que a vacina vai fazer mal. É que talvez não faça todo o bem que ela possa fazer. Por isso que a gente espera um mês. E uma coisa muito importante. Você que é do grupo de risco e todos os anos tomava a vacina da gripe, esse ano é para tomar também. Então, as pessoas mais de 60 anos, as pessoas que têm problema de coração, de pulmão, as pessoas que estão muito acima do peso, os diabéticos, as gestantes, as mamães que tiveram neném até 40 dias depois, precisam também tomar a vacina da gripe e ficarem protegidas. Doutora Silvia, sempre marcando presença aqui no App Vida News com essas informações relevantes para a gente se manter protegido. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu reforço as medidas de combate à Covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de 1,5m das pessoas. Não esqueça a sua máscara de proteção, nem de limpar as mãos com álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário. Eu fico por aqui, mas amanhã estou de volta com mais uma edição do App Vida News. Espero você, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho